Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, e galera, bem-vindos a Monsters Slayers aqui no canal do Aki, mas é um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui, ele é um deck builder roguelike, que eu acho que tá na moda, sinceramente, porque eu que tava lançando de jogos nesse estilo, não tá inscrito. Mas ele é um joguinho que ele me cativou bastante, porque ele tem uma árvore de evolução muito legal, tá galera? E fora a quantidade de classe e coisas desse tipo, eu vou deixar o link pra quem se interessar no jogo aqui na descrição. E vamos lá, eu quero mostrar pra vocês, eu realmente gostei bastante desse jogo, tá? Tem alguns slots que pra você jogar, o jogo é bem simples, galera, não é aquele jogo AAAA, não é aquele jogo extremamente polido, mas ele é um jogo que me cativou, de verdade, vocês vão ver, vocês vão entender o porquê. Vamos aqui no primeiro slot, que eu já comecei a jogar, tá? Eu matei aqui 15 monstros, etc, eu tô subindo no rank e tudo mais, tá? Na verdade, não, né? Eu deveria... Não, eu mudei de ideia, galera. Cara, eu realmente mudei de ideia. Vamos pro início aqui. Vou começar num novo slot pra vocês entenderem a lore do jogo, tá? Então, muitos recrutas foram da nossa guilda, tá? Assinaram a nossa guilda, e muitos deles já estão prontos, e todo mundo quer se juntar à guilda de matadores de monstros, tá? Nesses dias. Então, eles foram enviados pro Northern Valley, pro Valley do Norte, né? Northern, aqui. E eles reportar... E eles têm que reportar pra guilda... Pro mestre da guilda de lá, meu Deus. A tradução simultânea aqui não tá legal, galera. Então, aí ele fala, vamos esperar que dê tudo bem e tudo mais, né? Aí você tem que escolher a sua classe, galera. E a classe que eu quero jogar, eu vou jogar de novo com a mesma classe que eu joguei pra testar o jogo, que eu achei interessante, que vocês já vão ter uma ideia. Mas passando o mouse em cada classe aqui, ele já vai te dando uma ideia, olha só. Então, Sneak Melee Class, né? Muito bom pra desarmar armadilhas, etc, etc. Isso aqui é o Ranged, que ele é especialista em ataque à distância e tudo mais. O Knight, que é especialista em bloquear dano. O Barbro, que é especialista em dar muito dano. O Clero, que é especialista em se curar, etc, etc, tá, galera? Então, você tem essas classes aqui. Existem mais classes, se você comprar a DLC do jogo, você habilita mais classes ainda. Mas eu vou jogar com o Knight aqui pra mostrar pra vocês. E aqui dá pra você meio que... Da hora. Aqui dá pra você mais ou menos customizar a sua personagem. Vou deixar desse jeito. Gostei dessa aqui. Essa aqui vai ser a Arches. Todo personagem feminino meu, galera, chama Arches, tá? É um Knight que eu usava também. Ok, vamos aceitar. Cara, ela tava com a foice? Ou engano meu? Acho que ela tava com a foice, né? E agora ela... Ah! Mudou a história, galera. Mudou a história. A história que ele tava me contando não era essa, não. Séculos atrás, meteoritos estranhos caíram dos céus, partindo em shards de cristais em todo lugar que eles encostavam, né? Esses shards foram... Enfim, eu não vou traduzir isso montaneamente, galera. Não tô bem pra fazer isso hoje. Se eu quiser dar um pause aí, dar uma lida, tá? Vamos continuar aqui. Então aqui começou, né? Nossa jogatina. Dia 1. Eu ainda não tenho fama nenhuma. Eu só estou lá embaixo na lista dos conhecidos, né? Dos bons conhecidos e tudo mais. Mas no geral, galera, você tem uma certa missão, tá? Você foi enviado pra algum lugar e você tem uma certa missão. Na outra vez que eu joguei, a minha missão era derrotar pelo menos 3 monstros raros, tá? Eu já tinha derrotado um. Foi bem bacana a batalha, pra falar a verdade. A batalha foi bem bacana mesmo. É bem estratégico o jogo. Contudo, agora eu acho que o objetivo ainda continua sendo o mesmo. Mas vamos pra jogatina. Então, como vocês podem ver, a gente é fácil, é bem simples. Eu tenho meu inventory aqui, que dá pra ver o que eu estou usando de equipamento e tudo mais. Aqui você é meu personagem. Eu não tenho nada ainda, porque eu ainda não fui a caçada pra pegar itens, dinheiro, coisas desse tipo. Então vamos pra nossa primeira missão aqui, que é o Elderberry Forest. Tá, galera? Vamos lá. Let's go. Então clicando aqui, vai começar a nossa jogatina. A primeira missão é o tutorial. Essas aqui são as salinhas que estão abertas, tá? Que eu posso navegar entre elas. Mas a primeira coisa é o tutorial. O tutorial, ele vai me ensinar o básico aqui da jogatina. Mas como eu já sei, eu só vou passar aqui pra frente, tá, galera? Ele vai falar um monte aqui sobre as cartas, money, etc, etc. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é... Eu gostei dessas cartas que estão nas minhas mãos. Se eu gostei, eu começo a batalha right away. Se não, eu peço pra fazer mulligan. Que basicamente dá replace nessas cartas, né? Bom, eu gostei. Eu gostei dessa carta. Então, vamos começar a batalha, tá? Esse cara aqui é um bandido. Ele tem 15 de HP. Eu acho que eu causo basicamente 15 de dano aqui. Vamos dar uma olhada. Eu não me lembro... Vamos usar essa carta aqui primeiro? Ah, não. Você só dá 4 de dano, né? 4, 3... Quase, quase, quase. Mas vamos usar bloco, então. Aquela carta, ela é uma carta que eu tenho 3 opções com ela. Atacar. Ela dá dano puro, se não me engano. Ganhar 3 action points, que são os pontos necessários pra que eu faça... Execute ataques. Ou bloquear 7 de dano. Vamos bloquear 7 de dano. Vamos também usar o Power Strike aqui. Garantidamente, eu vou dar um crítico nele. Pum. Perfeito. Sobrou 3 de HP. 3 de vida só. Beleza. Então, ele já foi derrotado. Derrotado com sucesso. Ganhei aqui 5 de experiência. Minha barra de experiência tá aqui. Ganhei 4 de ouro aqui desse bandido. Perfeito. Vamos pra segunda parte do tutorial. Eu não me lembro exatamente o que ele fala. Ah, ele tá falando dos chests que você pode achar no caminho. Alguns chests são armadilhas. São curses, coisas desse tipo. Mas esse aqui é do tutorial, nós podemos abrir. E aqui eu peguei um Improviso ou um Critical Up. Isso aqui faz o quê? 5% pro resto dessa batalha. E no próximo ataque é garantido um crítico. Essa coisa aqui é bem forte, na verdade. Mas eu gosto muito dessa aqui por causa do... 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 E esse aqui é o chefe agora. Ou ainda não é o chefe. É o bandido e tal. Vamos tentar atacar ele aqui. Ele tá falando coisas que eles falam. Que eles fazem. E aqui eu posso usar essas coisas, né? Gostei dessa mão ou não gostei? Eu gostei. Vamos usar essa mão aqui mesmo. Primeiro vamos adicionar bloco aqui. Vamos usar isso aqui pra aumentar meu crítico. E basicamente é isso. Não posso fazer mais nada. Porque acabou meus Action Points, tá, galera? Então bloqueei o dano que ele deu. Deu 3 de dano. Ele usou concentração pra evoluir a mana. Deu mais 3 de dano. Eu acho que por enquanto é isso. Ele não pode fazer muito mais do que isso também. Aqui estão os Action Points e as manas dele, tá, galera? Vamos... Bloquear mais dano? Não. O Charge Up. O Charge Up é bom. 4 Action Points e 1 carta. Isso é bem bom. Isso aqui é ótimo. Vamos atacar com isso aqui. Vai dar 7 danos, mas vai ser crítico. Vai ser 14. Deveria ser crítico. Porque eu usei um negócio aquela hora e não usei nenhum ataque. Então aquilo ali deveria ser crítico. Aparentemente aquela carta não conta pro próximo turno, né? Vamos usar o Power Strike que ele vai morrer. Perfeito. Então, derrotei o boss. Evolui de nível. Ganhei um ourinho aqui e tudo mais. E agora vem as escolhas, né? Você sempre pode escolher entre cartas ou fazer um upgrade na sua carta. Ou aumentar alguma coisa que você comece aqui na jogatina. Por exemplo, eu posso aumentar minha quantidade de AP de Action Points que eu tenho. Eu gosto muito de adicionar cartas. Deixa eu ver esse Magic Shield aqui. Uau! Esse Magic Shield é muito forte. 20 de Damage? Definitivamente eu quero isso. Uau! Mas é 7 de mana, não. Eu não vou ter 7 de mana nunca, tá? Então, apesar dessa carta aqui ser maravilhosa, é uma carta pra mago. Pra mim não vai fazer sentido. Vamos fazer um upgrade de carta, então. E uma das melhores cartas que eu posso fazer upgrade é essa carta aqui, galera, tá? O Power Strike nível 2 é muito forte. Ok. Vamos pro... Pregar o loot, a recompensa da nossa dungeon. Ué. Ué, achei que era a recompensa. Mas enfim, é o chefe, aparentemente. Essa mão aqui eu não gostei. Vamos trocar. Essa mão aqui é horrível também, mas é isso. É o que a gente tem pra hoje. Essa mão foi horrível, galera. Meu Deus do céu. Vou tomar dano aqui à toa. Quando nós passamos de nível, galera, nosso HP também enche, tá? Importante dizer isso. Ok? Acabou os Action Points dele. As cartas na mão, não sei. E vamos derrotar ele de uma vez aqui. Perfeito. Derrotado com sucesso. Derrotamos o Wons, ganhamos algumas coisas, completamos o nível, ganhamos fama, tá vendo? Evoluímos nosso ranking de fama, evoluímos nosso ranking ali. E agora eu tenho a minha árvore de talentos. Como eu peguei um Knight, eu posso habilitar coisas de Knights aqui, ó. Essa estrelinha aqui, galera, eu posso aumentar a defesa do meu Knight, caso eu... Na próxima vez... É isso? Na próxima vez que eu jogar, quando meu herói morrer, alguma coisa assim, se eu jogar de novo e começar com um Knight, uma das minhas cartas de ataque vai ser reposta por uma carta de defesa. Ou eu posso fazer o contrário, repor uma carta de ataque por uma carta de Power Strike, tá? Então, isso aqui é bem interessante. Mas tem outras coisas, por exemplo, Health Potion. Os inimigos agora têm 20% de chance de dropar uma Health Potion, tá? Que restaura 15% do HP. Bem interessante também, pra Dungeons longas. E tem esse Start HP aqui também, que todos os heróis no futuro têm uma chance adicional de... Tem mais 9 de HP, tá? Adicional. Eu vou com isso aqui, eu realmente acho essa estrelinha aqui bem forte do HP, tá? Vamos colocar isso aqui, porque é a única coisa que eu tenho. Meu Deus, não tava conseguindo clicar. Isso aqui vai me dar 2 de HP a mais. Vai me dar 9% de chance de dropar poção. E mais 2 de HP ainda. Então, no total de 4. E isso aqui é um pouquinho melhor que a minha arma, porque ele dá Frost Damage também, tá? Então, um pouquinho melhor do que essa aqui. Vamos usar ela ao invés dessa arma. Essa arma aqui eu vou vender por 1 de Gold. Perfeito. Vou fechar isso aqui. E vamos pra próxima... Missão. O Green Desert. Mama Orc. Mommy Kings. Parece ser forte ali. High Dems. Green Dragons. Uau! Não quero ir em nenhum desses lugares, tá doido? Eu sou nível baixo ainda. Que porra é essa? Vamos lá derrotar os Orcs. Me parece que é mais tranquilo derrotar Orc e Dragão, né, galera? No geral, é. Então, estamos aqui na entrada. Vamos clicar pra entrar na dungeon. Aí já vem esse cara aqui. Eu tenho que escolher minha companhia. Minha companhia poderia ser um Paladino, né? Que vai me dar resistência física por um turno, né? Ou pode ser um Sábio. Que vai fazer eu pegar uma carta e ganhar sete mana. Definitivamente o Paladino é melhor pra ser minha companhia, né? Minha companhia aqui. Vamos colocar aqui pra ser o Sr. Bruno Carvalho. Ok. O Bruno Carvalho se juntou à minha party. E agora eu tenho essas coisas aqui pra enfrentar. Vamos enfrentar primeiramente o Zumbi aqui. Eu sou nível 1 ainda, tá vendo, galera? Vamos enfrentar o Zumbi aqui. Vamos ver se a gente consegue derrubar ele. O Zumbi também é nível 1. Perfeito. Essa mão não tá das melhores. Essa mão tá excelente. Vamos bloquear aqui. Isso aqui. Vamos dar 5 de dano puro. Vamos dar mais 5 de dano puro e ok. Terminando. Cara, 1 de vida é sacanagem, né? A gente sobrou com 1 de vida. Mas eu acho que eu vou bloquear todo o dano. Oh, crap. Tomei 1 dano, na verdade. Mas tudo bem. Perfeito. Agora é a nossa vez. Vamos atacar ele. Derrubar ele de uma vez pra todas. Derrubamos, perfeito. Ganhamos 5 de HP e algum ouro. Tem alguns caras nível 2 aqui. Magos são horríveis de atacar, galera. Vamos no Rogue. Acho que no Rogue é uma boa. No Rogue ele dá um alto dano. Só que nós vamos evoluir, tá? Então, estou um pouco mais confiante com isso. 7, 7, 3. Dá 17 dano. Eu acho que essa mão aqui consegue derrubar ele no início. Não, não consegue. Definitivamente não consegue. Não foi exatamente uma boa escolha, mas tudo bem. Perfeito. Uau. 3 de dano. Não vai me dar algum dano aqui, né? Mas 3 de dano, provavelmente... Filho da mãe. Ele roubou o quê? O que isso faz? Pegou uma cópia do meu negócio. Me deu mais dano. Filho da mãe. How dare you? Ok. Vamos... Só tenho 3 action points. Vamos usar isso aqui. Vamos pegar mais action points antes de precisar. Vamos usar isso aqui para ser crítico. Próximo ataque. Vamos criticar aqui. Vamos fazer isso aqui. Que pena que não foi crítico, senão ele tinha morrido. Por enquanto é isso. Ok. Vou levar mais dano dele. Rolou improviso. Change Strike. Eu não sei que carta essa faz. 2 dano puro. Ele pega outra... Uau. Ele tirou bastante dano de mim. Ok. Beleza. Oh. Chega, né? Já deu. Oh. Amigão. Uau. Vai me derrotar. Vem que só tem um action point agora. Toma que ele não tem mais cartas na mão. É. De fato, ele não tem. Uau, galera. Eu quase morri. Beleza. Lembra que eu vou evoluir agora. Nível 2. O HP fica full quando você evolui. Eu posso escolher. Eu posso pegar pick. Revela todas as cartas na mão do negócio. Eu posso pegar improviso. Improviso é muito bom, galera. Eu vou pegar outra carta de improviso. Que é muito, muito, muito bom. Tem um Trashory aqui. Vamos abrir lá. Vamos ver o que nós achamos. Ganhar 12 de ouro ou ganhar uma carta. Eu prefiro ganhar uma carta. 15 de HP. Mas a carta some. Isso aqui dá mana. Meio meh. Mas tudo bem. Vamos pegar o HP aqui. Agora eu tenho uma sala de armadilha. A sala de armadilha agora eu sou um level muito baixo para enfrentar. Deixa eu pensar, galera. Eu nunca enfrentei um Warrior. Vamos lá no Warrior. Eu sinceramente não tenho a mínima ideia como que é um Warrior. Deu medo. Parece ser um Warrior bravo isso aí. Essa mão está horrível. Essa carta de concentração... Ela é boa, mas não para o início. Vamos trocar a mão. Ok. Ok. Sacar essa mão aqui eu me deixo um pouco mais... Por que ela atacou primeiro? Filho da mãe. Não foi legal? Por que ela está se concentrando? E pegando cartas? Cara inútil. Ok. Vamos improvisar aqui. Bloquear. Bloquear. O Charge Up é bom. Mais 4. 1 HP. Vamos pegar mais bloco aqui ainda e vamos atacar. Beleza. Bastante bloco. Perfeito. Isso vai garantir que nós não levemos muito dano aqui desse cara. Está bom, né? Oh, espera aí, amigão. Esse cara dá muito dano. Ele tem muito HP. Talvez eu tenha que usar você, mas é um turno só. Fala sério. Assistência física por um turno. Ok. Vamos usar aqui. Por que não? Certo? Vamos ter mais bloco aqui ainda. Vamos atacar ele aqui. Perfeito. Ok. O que vai rolar? Ataquezinho bloqueado. Ataquezinho bloqueado. Ataquezinho bloqueado. Perfeito. Mais um bloco. Caramba. Esse cara dá muito dano, galera. No jogo, ele realmente fica mais difícil. Vamos usar o Defender aqui para aumentar o bloco. Critical Strike definitivamente. E mais um pouquinho de dano aqui. Eu acho que eu vou levar dano agora, galera. Porque eu tenho pouco bloco. Concentração lá. Ok. Eu não reparei que ele está usando a concentração. Não sei se ele está fazendo draw de card. Chega, né? Ainda tem três action points. Ok. Eu também vou... Vou me curar, na verdade. Vamos usar isso aqui. Vamos usar isso aqui. Acho que está ok. Viu mais 15 de vida aqui. Isso é bom. Oh! Vai criticar sua mãe, meu amigo. Chega de me bater. Pegou sete blocos. Sério, isso? Vamos sacanear. Mas tudo bem. Está morto, amigão? Uau! Ele não está morto, não. Filho da mãe. How dare you? Ah! Mais um round levando dano desse filho da mãe. Entendi dano. Se curou ainda. Chega, né? Ok. Vamos usar a poção. Usar isso aqui. Usar isso aqui. Beleza. Tchau. Deu trabalho, galera. Deu muito trabalho. Mais trabalho do que eu imaginei. Enfrentar um morcego. Que é melhor do que enfrentar outros caras nível 2. Eu quero... Trocar as cartas. Esse aqui está bom. Vamos usar esse negócio aqui de crítico. Vamos usar esse ataque aqui. Beleza. Mais um ataque. Pronto. Mossego morto com sucesso. Vou pôr uma poçãozinha ali. Tranquilo. Vamos... No mago nível 2 agora. Lembrando que eu ainda sou nível 2, tá? Essa dungeon está bem difícil. Eu acho que eu consigo matar esse mago assim. Sabe, eu consigo? Puro ataque. O mago dá muito dano. Mas eu vou evoluir. Ok. Ok, ok. Não, não. Definitivamente não consigo. Sete. Sete. Três. E é isso. Metade da vida foi. Beleza. Usou uma carta de Undead. Eu não me lembro o que ela faz. É da Poison. Não. Na verdade, ele pode escolher, né? Deu doze de dano com isso aqui. Meu Deus do céu. Mais três de dano com um ataque normal. Quanto de dano com isso aqui? Você me tirou sete Action Points? Uau. Cara, olha a quantidade de vida que eu fiquei. O mago dá muito dano. Vamos ativar o... Ativar o crítico. Puxar dano. E subir o bloco aqui. Talvez eu morra, galera. Eu tenho chance de morrer aqui. Eu tenho uma grande chance de morrer aqui. Deu Mana Charge. Não é bom. Ainda tem mais três cartas na mão. Mais Mana Charge. Ai. Ah, ele só vai ter ataque comum. Ok. Menos mal. Eu bloqueei todo dano. Oh, crap. Sai pra lá. Ainda tem dois de Mana, mas não tem carta. Ufa. Ok. Eu preciso matar ele agora. Eu não mato ele ainda, hein? Ufa, matei. Pronto. Ufa, ufa, ufa. Não, poçãozinha ali. Tranquilo. Ainda bem que nós evoluímos também. Eu posso pegar mais cinco de HP ou achar algum item. Ou pegar Thunderstorm. Thunderstorm, na verdade, é excelente. Porque é 12 Light Damage. The enemy also discard. Isso aqui é lindo. E dissipar? Dissipar também é muito bom, galera. Porque ela cancela uma magia, né? Como vocês viram, magos aqui são muito fortes. Então, 12 de dano ou cancelar magia. E ainda dar dano. Eu acho que cancelar magia e dar dano é mais forte do que simplesmente dissipar. Vamos contra esse esqueleto aqui agora, galera? Vamos lá. Olha o que esse esqueleto aqui tem pra nós. E aí, esqueletinho... Eu gosto dessa mão. Vamos usar ela. Vamos usar isso aqui pra bloco. Isso aqui pra bloco. Isso aqui... Eu quero... Pegar uma carta. Infelizmente, eu não consigo usar ela. Tá ok. Não dei dano nenhum no negócio. Eu só... Subi meu bloco. Mas tudo bem. Uau, cara. Deu muito dano. Ok. Chega na esqueleto. Isso aqui. Bloco. Isso aqui. More strike. Mais um pouquinho de dano. Beleza. Ficou com um pouquinho de vida lá. Ele provavelmente vai me dar algum dano agora também. Ok. 3 de dano. Mais algum dano. Bloquei tudo. Chega, né? Uau. O cara me deu muito dano agora. Isso aqui já era. Perfeito. Vou pôr uma poção. Boa. Boa, boa, boa. Esse novo GHP vai fazer enorme diferença pra gente. Eu posso ir no capitão aqui. O capitão geralmente ele tem alguma coisa pra me dar mesmo. Eu quero fazer upgrade em cartas. Vamos fazer upgrade. Uns blocos, eu acho. Acho que faz muita diferença os blocos. Tem um altar aqui. Eu não quero ir lá ainda. Tem uns knights e um trap. Enfrentar esse knight vai ser difícil. Vamos enfrentar uma trap. Eu acho que uma trap dá pra enfrentar de knight. Tranquilo. Desde que eu tenha carta de bloqueio na mão, tá? Então, isso aqui eu vou trocar. Eu preciso de carta de bloqueio. Não me ajudou. Em nada. Não me ajudou em nada mesmo, galera. Bem ruim pra falar a verdade. Ok. É isso. Agora veio uma carta de bloqueio. Eu vou tomar muito dano aqui no início. Ah, ele usou uma magia, sério. Usou concentração. Chega, né? Eu não tenho mais carta na mão. Boa. Critical Up. Vou pegar isso aqui de usar bloco. Vou dar esse dano aqui. Beleza. Ok. Veio a poção de vida. A poção de vida é bom. A trap não dá muito dano, mas ela resiste muito. Tá vendo, galera? É estranho e resistente. Vamos usar isso aqui. Usar bloco. Dá dano. Dá mais dano. Ok. E agora o último turno dela. Se eu aguentar mais esse turno, ela some automático. Vocês vão ver. Olha só. Olha. Sumiu. Evolui. Beleza. Quero alguma dessas cartas? Eu acho que não. Eu posso deletar uma carta e tentar encontrar um item. Deletar uma carta não seria ruim. Vou tentar encontrar um item melhor. Item bem meh, mas tudo bem. E agora nós só temos um knight aqui pra ir, né? Vamos lá no knight. Vamos ver o que ele tem. Eu posso ir no mercante. Eu tenho alguma grana, né? Vamos fazer a evolução. Vamos evoluir algumas cartas aqui, galera. Vamos deletar. Vou fazer o upgrade. Quero fazer o upgrade primeiro. Vou fazer o upgrade dessa outra carta aqui. Beleza. E agora eu quero deletar uma carta inútil. Que pode ser qualquer uma dessas de 3 de ataque aqui. Ok? Carta deletada com sucesso. Perfeito. Que é isso. Você tá vendendo itens. Essa armadura aqui seria maravilhosa. E mais 15 de HP? Uau. Isso aqui. Maior chance de drop de poção. 5 de HP, mais mana e mais um de dano. Na verdade, galera... Na verdade, isso aqui é maravilhoso. O problema é que eu não tenho... O que o estoque faz? Acabei de descobrir. Ok. Foi sem querer. Mas eu descobri. Vamos sair daqui. Essa carta aqui é boa de comprar. Vamos comprar mais um bloco aqui. Perfeito. Vou enfrentar o Knight. Acabei com o meu dinheiro. E aí, Knight? Qual a boa? Ok. A gente pode começar assim. Tão dano. Vamos usar isso aqui. Poderia dar mais dano em você. Não seria ruim. Eu poderia pegar uma carta. Vou pegar uma carta. Dois blocos. Maravilhoso. Beleza. Terminal turno. Eu vou demorar muito tempo para derrubar esse Knight. Porque ele provavelmente tem várias cartas de bloqueio também. Vamos dar uma olhada. Vamos usar uma concentração lá. O cara está dando muito dano para ser um Knight. O cara tem cartas nível 3. Uau. Vamos usar isso aqui. Vamos usar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos dar esses ataques aqui. Eu ainda não preciso da minha poção. Ok? Tranquilo. Não preciso de mais cartas na mão. Olha o filho da mãe. Plum, meu. Sério. Ele tirou exatamente a poção. Chega. Chega. Essa carta aqui é muito forte para a Knight. E quando ele me bate, eu tenho que descartar uma carta da mão. Então agora, nesse turno, eu só posso usar isso aqui. Acabou. Tipo. Acabou. É isso. Chega. Para de usar aquilo lá. E para de usar esse improviso aí também. Ele usou defendo lá. Ele usou mais um ataque. Chega, né? Chega, 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 chega. Ok? Vamos usar isso aqui. Bloque. Isso aqui. Bloque. Mais um ataque. Boa. Pronto. Eu não gosto de ficar usando dano desse cara. Ok? Eu não gosto de ficar levando dano. É isso que eu queria dizer, galera. Acabou o negócio dele. Dissipar não é uma carta que eu uso, mas isso está ok. Improvisar aqui. Mais bloco. Mais dano. Perfeito. Terminar. Ok. Ok. Mais três de dano. Mais seis e roubou seis de vida. Beleza. Vou usar isso aqui. Vou usar isso aqui. E é isso. Por enquanto. Essa carta aqui é boa, mas contra magos, né? Se não é um mago, fica uma porcaria. Amigão, chega, amigão. Vamos defender ainda. Não roubou vida. Cara, eu vou acabar perdendo isso aqui. É sério. Acabou perdendo isso aqui. Muito bem que isso aqui é uma cura. Chega, né? Ok. Vou usar isso aqui para curar um pouco. Vou usar isso aqui. Vou usar isso aqui. Vou usar isso aqui. Beleza. Terminou. Mas eu tenho oito de bloqueio ali. Ele também levantou sete bloques. Ele se curou bastante. Batendo meu bloqueio. Ok. Beleza. Vamos usar isso aqui. Vamos usar isso aqui. Vamos usar isso aqui. Vamos usar isso aqui. Acho que quatro de ataque não vai acabar com ele. Então não adianta. Prefiro aumentar meu bloqueio para eu parar de tomar dano. Obviamente o cara tirou minha poção. Ele não vai me deixar usar a poção, aparentemente. Chega, né? O cara dá três de dano no turno só. Meu Deus. Vamos usar isso aqui. Vamos usar isso aqui. Beleza. Tem um 15 de bloco. Não acho que ele vai tirar esse... Eu espero pelo menos que eles não tirem esse... Uau. É o que eu falei, né? Chega. Chega. Ok. Agora eu mato ele. Vamos usar isso aqui. Ataque. Pronto. 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 Ok. Eu preciso me curar, eu sinto. Vamos nessa loja de tesouro aqui. Vem que nós temos de tesouro aqui. Vamos ganhar uma carta. Beleza. Vamos em outra coisa de tesouro. Vem que tem aqui. Vamos ganhar uma carta. Beleza. Vamos no altar agora. Vem que nós temos no altar. Ele quer que eu faça o quê? Posso investigar esse altar para ver o que ele oferece. Vamos investigar. Tá me dando um máximo de HP. Invisualmente aumentado em 30. Mas as habilidades do meu Companion vão ter um cooldown aumentado em 2. Beleza. Dá aí. É bom. 30 mais de HP. A habilidade dele não é tão boa assim. E eu achei um Warrior nível 3 aqui. Eu tenho dinheiro? Não. Eu tenho um Healer aqui embaixo. Eu posso ir direto para o Boss. Mas eu prefiro ir nesse cara aqui primeiro. É um Warrior, né? Esqueci desse detalhe. Vamos trocar a mão. Porcaria. Tudo bem. Tudo bem. Ele ataca primeiro, né? Não ia adiantar. Ok. Whatever. No Healer nós conseguimos curar a nossa vida inteira. Eu tenho que tomar cuidado para não morrer para esse bicho aqui. Ativar isso aqui. Ativar isso aqui. Isso aqui. Beleza. Cara, eu não peguei bloco de novo. Eu estou com essa fucking carta aqui. Eu vou acabar morrendo para esse cara. Chega, amigão. Bom. Ativar isso aqui. Ativar isso aqui. Beleza. E agora eu não tenho proteção contra dano físico, né? Aqui a coisa começa a se complicar. Ok. Ah. Usou uma concentração boa. Seu crack. E usou um bloqueio ali. Beleza. Chega. Chega, cara. Você já deu muito dano. Obrigado. Vamos fazer isso aqui. Quatro action points. Vamos usar isso aqui. Bloqueio. Vamos usar isso aqui. Isso aqui. Beleza. Um negócio de vida, né? Isso é bom. Isso não é precisão. Meu Deus. O cara bate muito. Olha isso, galera. Caramba. O Warrior é só um cão de enfrentar. Esse aqui de vida. Esse aqui de dano. Esse aqui de dano. O cara está quase morto, mas não o suficiente ainda, né? Uau. Ok. Ok. Eu acho que ele não me mata. Eu acho que ele vai morrer na próxima. Definitivamente ele vai morrer na próxima. Beleza. Ah, vamos ver. Foi com sucesso. Derrotei ele. Ganhei aqui de experiência. Não evoluindo. Tem uma trap nível 3 aqui. Eu poderia enfrentar ela, mas eu fico com medo. Será que eu consigo enfrentar ela com 29 de HP? Nível 3. Eu conseguiria se os blocos viessem, mas se não... Eu acho que eu consigo, vai. Vou guardar o Healer. Não sei porquê, mas eu vou. Ok. Seguiu o suficiente. Oh, crap. Usei o negócio errado. Mas tudo bem. Usei o negócio completamente errado. Veio todas as cartas de bloco que não vieram contra o Warrior. Então está sossegado. Beleza. Ficou boas cartas na mão dela. Vamos aumentar o bloco aqui. Bloco. Perfeito. Perfeito. É bem tranquilo enfrentar as traps de Knight no geral. Pelo menos eu achei. Ok? Ok. Vamos usar isso aqui. Bloco. Dano. Perfeito. Tem muito que eu posso fazer. Posso ficar aqui de boa. Isso aqui é o último turno. Se eu passar para esse turno, a armadilha é destruída. Eu peguei um nível. Significa que eu evoluí todo o meu HP. Isso é ótimo. Eu tenho um pouco de coisa aqui. Vamos no Maguinho aqui. Vamos ver o que ele tem para a gente. E aí, Mago? Qual a boa? Você pode me dar Mana Shard. Que faz o inimigo sofrer 5 de Ignite dano. Ficar após o Ned em 4. Ou ficar fraco por 3 turnos. Então, eu pego um negócio. Só que precisa de 5 de Mana. Eu não vou ter Mana nunca, tá galera? Então, eu prefiro pegar os 10 de Experiência. E agora, tem uma Slime aqui. Eu acho que vale a pena enfrentar a Slime. Simplesmente, nós temos um Healer aqui. Tá vendo, galera? Vamos lá na Slime. Nós vamos fazer a Dungeon completa. Ok? Eu nunca enfrentei uma Slime. Não tenho a mínima ideia como que é. Vamos usar isso aqui. Isso aqui. Vamos usar... Vamos usar o dano. Perfeito. Ok. Ela tomou bem pouco dano, né? De alguma forma, aparentemente, ela tem resistência física. Sei lá. Ok, ok. Tranquilo. Acabou as cartas na mão dela. Perfeito. Vamos usar isso aqui. Vou pegar 4 de Action Point e pegar uma carta a mais. Peguei só carta de dano. Não gosto quando vem assim. Tudo bem. Vamos lá. Vamos causar dano, então. Dano Iris. Um monte de dano e ela basicamente não sofreu nada, né, galera? Slime é meio OP. O que é isso? Pegou uma carta do deck. Ok? Sofri 2 de dano ali. Tá tranquilo. Vamos ativar os bloqueios aqui. Dá um pouco de dano. Perfeito. 14 de bloqueio. Isso é bom. Vou ver a carta de poção aqui. Ok. Ok. Uau. 10 de dano de uma vez. Usou concentração. Beleza. Vamos. Vamos ativar isso. Morreu. Perfeito. Ok. E ainda peguei uma poçãozinha. Boa, boa, boa. Legal. Nem vou precisar usar um healer. Vamos no orc agora, galera. Vamos ver se a gente consegue enfrentar a mama orc. Uau. Ah, essa carta aqui. Essa mão que eu estou é muito forte ofensivamente. Mas defensivamente não é. Vamos lá, né, galera. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos assim. Uau. Não vai dar certo, não. Ela tem 96 de HP, galera. 5 action points. E ela pega 4 cartas. Vamos lá. Criticar o up. Vamos usar isso aqui. Não foi bom, porque o crítico não soma. Agora eu tenho que ativar isso aqui. Ok. Defesa, obviamente. Muito dano. Flame Strike. Me coloca ali em chamas. Da Ignite 2. Estou dando dano. Bastante dano, inclusive. Mais o Critical Strike. Meu Deus. Bate muito. Chega, né? Beleza. Vamos usar isso aqui para dar um Life Drain. Recuperar um pouco de vida. E o máximo de dano possível ali. Usei todas as minhas cartas da mão. Está bom. Uau. Mais um Bleeding aqui. Me dando um Weakness. Mais um Weakness. Chega. Thank you. Vamos usar isso aqui. Vamos usar isso aqui. Vamos dar um Thunder Damage. Isso é bom. Ok. Thunder Damage. Um daninho normal. Depois eu faço o Charge Up. Não, mas não agora. Ok. 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 Por enquanto está passando no Bloque. Beleza. Chega, né? Acabou as cartas. Boa. Charge Up. Attack 2 Points. Uma cartinha. Usar isso aqui. Usar isso aqui para dar mais Bloque. Isso aqui. Isso aqui de dano. Perfeito. Vamos terminar. Ver a poção. Boa. 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 Acho que vai tudo ficar no Bloque. Uau. Tem um Power Strike também. Chega, né? Au. Estou batendo muito. É sério. Concentração é bom. Me curar aqui. Um pouco mais de cura. Um pouquinho de dano. E o Terminal Turn. Infelizmente tem Bloque nenhum nesse turn. Ela se curou também. Que isso? Ela comprou duas cartas. Que porra é essa? Chega. Dissepor. A magia de concentração que ela estava usando. Ela me deu um ataque aqui. Nível 3. Meu Deus. Vamos usar isso aqui. 4 APs e uma carta. Boa. Muito Bloque veio. Muito Bloque. Isso é maravilhoso. Bloque. Bloque. Mais concentração para me dar HP. E um ataquezinho. Beleza. Foi bom. Foi um belo round. 30 de Bloque, galera. Muita coisa. Ela também está com um Bloque bem alto. Caralho, já tirou 10, dando 14 danos em um round só. Uau. Ok. Criticar o AP. Será que aumenta ainda mais? Uh, aumenta. Boa. Ahn... Chequei. Ok. Não deu pra usar isso aqui, mas tudo bem. Beleza. Ela ficou em Lightning ali, ó. Chega, né? Au. Chega. Chega, Mamã Ork. Ok. Eu deveria ter atacado, mas tudo bem. Ah, não ia adiantar atacar, não. As cartas aqui de ataque estão baixas. Ok? Beleza. Estou no Bloque. Caramba, por que ela fica tirando esse negócio de trem de ataque toda hora? Chega. Já deu. Pronto. Ahn... HP. Strike. Beleza. Ufa. 75 de experiência. E eu posso pegar... Eu definitivamente vou pegar improviso. Improviso é uma carta excelente. Competei o nível, galera. Ganhei um monte. Ganhei 220 de fama. Muita coisa. Subi alguns níveis aqui, aparentemente. Uau. Faltou 5 de fama só pra chegar no próximo nível. Beleza. E além disso, eu tenho dois perks aqui disponíveis pra habilitar. Eu gosto muito desse Start HP aqui, tá? Isso aqui eu não gosto tanto não. E aqui, galera... Versatilidade é muito bom. Isso aqui também é muito bom. Os dois são bons, mas eu prefiro do mercante aqui. Porque o fato de eu ter outras cartas pra comprar é bem melhor. O que eu posso colocar aqui? Beleza. Isso aqui. Dá 4 de HP máximo. Isso aqui dá mana. Vai dar 5 de HP. Eu acho que essas coisas que eu estou usando são melhores. Vamos vender isso aqui. Infelizmente, eu não peguei bons itens, né? Que coisa. Beleza. E agora é o Defeat Forest. E... Então, meus eficientes... Eu tenho que lutar lá contra vampiros, etc. E é isso. Galera, vou encerrar. Acho que já deu pra ter uma ideia do jogo. Vocês viram que o jogo é muito legal. Eu fui fazer um vídeo de 20 minutos agora. Acabei fazendo um vídeo aqui de quase 40 minutos. Mas é isso. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários. Pedindo por mais episódios. Além disso, vou deixar o link aqui na descrição. Como eu já disse pra vocês. Pra quem se interessou no jogo. Meu nome é o Arca. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.